A canção da minha vida Não me leias Não me leias porque não me entenderás Verdade Ninguém me entende Nem eu É bem difícil entender um poeta E nem poeta eu sou Mas Eu queria que houvesse um poeta sonhador Morando aqui neste peito Morando dentro de mim E ele então escreveria Trovas, versos e poemas Com